O nosso programa hoje é especial porque está no clima junino e você vai ver como essa festa tem ajudado na autoestima de pessoas com deficiência. Banderolas e um colorido todo especial e muita alegria. Seja bem-vindo ao Arraial do Centro de Atividades Especiais Helena Holanda e ela está aqui, que todo mundo animado. Dá para quem tem e quem não tem. Ah, que bacana. E isso é importante para a autoestima dessas pessoas. Com certeza. A dança, além de ser uma das maiores terapias, uma das maiores autoterapia individual coletiva e mundial hoje em dia, a dança proporciona essa oportunidade de valorizar o autoestima, o ego, o sentimento, as emoções. E junto com o São João, que é um folclore, que nos deixa um leque de alternativa aberto para fazermos livremente, sem se preocupar com meia ponta, com pontinha de dedos, isso eleva muito mais, deixa as pessoas muito mais livres, muito mais à vontade para poder sentir-se bem, com qualidade de vida. E a turma aqui entende de forró. Entende de forró, porque o forró é uma coisa que já está no sangue das pessoas nordestina e principalmente paraibana. E como nós fazemos esse estímulo continuamente, junto com a banda, que é a necessidade de sempre a gente estar levando folclore, aí o forró aqui, como as outras demais danças, tem esse suporte de ego elevado. E aí E aí Helena, esse pessoal dança bem. Quem foi que ensinou? Bem, dentro da proporção de limites, que eu acho que é uma coisa que não existe entre eles, porque eles superam essas limitações, eu passo para eles alguns métodos pessoais, individuais que eu criei, dentro de cada deficiência, de cada idade, porque cada uma aqui tem limitações de intelectual, visual, auditivo, a idade. Então eu tenho que encontrar um método adequado a cada adaptação individual, até formar, que é o mais difícil, o coletivo. E todo mundo dança. Para fazer uma harmonia, todo mundo dança. Você pode, se você vai observar, que há pessoas mais jovens, com os mais experientes, os mais evoluídos, superados com os menos superados, exatamente para dar esse suporte, para não deixar perceber que a deficiência não é eficiente. E eles se sentem inclusos. Eles se sentem inclusos. A gente vive em busca que a sociedade inclua-se conosco, que aqui a inclusão é total. Não há preconceito, não há dificuldade, não há hora, não há dia. Nós adaptamos tudo o que temos para que possamos fazer um bom trabalho e levar ao público essa autoestima, isso que a gente tem de mais rico aqui dentro, que é a superação, a eficiência e a alegria. Música 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 Sandra, quando chega o São João, você já cai na dança? Caio. Eu gosto muito porque o São João traz alegria, traz muita animação. Você se sente muito alegre. Eu sinto muito alegre, muito feliz de compartilhar a minha alegria com todos os meus amigos. E você dança sem cansar? Danço. Mas sabe dançar mesmo? Sei. Ah, e Breno é o seu parceiro aí? É. É o par? É. Muito bem, mostra aí que vocês sabem dançar para a gente. Para a gente? Isso, mostra os passos. Música Música Muito bem. E aí, você gosta mais de dançar aqui ou gosta também de sair para outros lugares? Eu gosto de sair para os outros lugares. Eu já fui para Brasília, para São Paulo, nas escolas, nos teatros. Você se sente feliz? Sinto muito feliz. Chega em casa realizada? Realizada, claro. Música Que incendiou meu coração E no ferreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Vai, maestro! Música Olha, você é meu amor Vê como ele está vindo Olha, você é meu amor Vê como ele está vindo Como o céu vai ser vindo Sandra, como é que a dança ajuda na reabitação dessas pessoas? É, a dança tem uma grande contribuição na reabitação Através dos movimentos da expressão corporal, certo? E na elevação da autoestima Que é uma coisa mais que importante para as pessoas Quer dizer, quanto mais dança, mais elas conseguem um progresso maior Exatamente Se solta Se solta, se solta mais, né? Consegue liberar toda a energia através da dança Toda, expressa toda a sua vontade, toda a sua energia Afinal de contas, mexe com todo o corpo, né? Há todo um exercício por trás de tudo isso Com o corpo, né? E também com a mente Porque de qualquer forma eles se tornam Eles ficam mais soltos Eles se sentem bem Se sentem mais à vontade, exatamente Se sentem mais à vontade, não é? O senhor sonhei que estava e gostou Dançando pacote e russo Na tua que posta não O senhor sonhei que estava e gostou Dançando pacote e russo Na tua que posta não Mas se até o feio naquele cai ou não cai Mas se até um ferro naquele vai ou não vai Mas se até um ferro naquele cai ou não cai Mas se até um ferro naquele vai ou não vai Entra com saco, com saco e dança agora A dança do consar não fica com saco fora Entra com saco, com saco e dança agora A dança do consar não fica com saco fora O Hélito Chapéu Caipira, camisa apropriada para o São João Você gosta desse momento? Exatamente Eu gosto, gosto do forró e muita alegria para todo mundo E você aprendeu os primeiros passos do forró E desse momento junino aqui no Arraial? Aprendi, aprendi A Helena lhe ensinou tudo isso? Ela ensinou a dançar, a rachapé, a forrosar e tantas coisas Você se sente realizado? Exatamente É muita coisa para fazer uma festa como essa É uma alegria só Você gosta de estar com seus amigos aqui Suas amigas, dançando com eles? Eu gosto Como da professora, como das outras também No momento Que está apresentando Para o Brasil Depois do intervalo eu convido você para conhecer o Arraial da APAI Um lugar onde a alegria não tem limites É daqui a pouco É um lugar onde a gente tem 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 uma gente tem um lugar onde a 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 gente tem um lugar onde tem um lugar onde a gente tem um lugar onde a gente tem um lugar onde a gente tem um lugar onde